Fala, pessoal! Salve, salve, família! Tudo nosso, nada deles. A partir de hoje a gente vai fazer aqui o sinal da cruz, né? O craque neto faz isso, mas como dizem, que nada se cria, tudo se copia, vamos copiar, né? Então, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Isso aqui é pra afastar, né? Dizem aí que na internet tem os haters, né? Haters são as que não conhecem, mas também tem aqueles que a gente conhece, mas que não valem uma cibalena, tem inveja, tem vontade de querer ser a gente em algum momento, né? E fazer as coisas que a gente faz, mas não tem capacidade, então essas pessoas a gente tem que afastar, então a gente vai começar o vídeo de hoje, a partir de hoje, né? Com o sinal da cruz aí, pra gente poder estar se livrando desses encostos. Então, vamos dar as informações do Clube do Remo, like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, se puder ajudar o canal com o Pix, se está passando aí embaixo. Segue, vem aqui, segue a gente lá no Instagram, arrobaTND, underline, CR33. Antes da gente dar algumas informações do Clube do Remo, informações muito pertinentes, por sinal, informações que nós ficamos sabendo ontem à noite, o negócio não está, o clima não está legal dentro do Bainão, além do Catalá, a gente quer aqui agradecer de coração a todas as mensagens, dezenas de mensagens, né? No WhatsApp do canal aí, parabenizando o nosso trabalho, inclusive gente do outro lado, amigo bicolor, a gente é rival, mas não é inimigo, elogiando o nosso trabalho, inclusive oferecendo serviços pra gente, e a gente fica muito grato. Falando em serviços, essa semana nós teremos patrocinador novo no canal, e estamos chegando a 15 mil inscritos, acho que está faltando 25 ou 26 pessoas para chegar aos 15 mil inscritos. 15 mil inscritos fidedignos, 15 mil inscritos fenomenais, e a gente não tem palavra para agradecer. Lembrando que chegando nos 15 mil inscritos, agora, acredito que amanhã, ou terça-feira no máximo, já que o pessoal está no Carnaval aí, a gente chega nesses 15 mil inscritos, e teremos sorteio de picks na quarta-feira. Na quarta-feira faremos o pré-jogo, já falei que eu não vou ao estádio enquanto o Catavento estiver aí, e vou cumprir assim como cumpri ano passado também. Fui a esses jogos tudinho, início desse ano, mas depois disso aí, enfim, cada um faz o que quer do seu dinheiro, sempre falo isso, não estou dizendo para o torcedor não, e o estádio. Pode ir, fique à vontade, eu não mando no dinheiro de ninguém. Tem gente que quer mandar no dinheiro dos outros, mas eu não mando no dinheiro de ninguém. Pois é, falando em dinheiro, Pixi, quarta-feira, o Liso aqui vai sortear Pixi para vocês, na quarta-feira, e a gente vai fazer um torcedor feliz aí, para poder ir no próximo jogo do Remo, o Remo que joga quarta, contra Tapajós, depois de jogar final de semana, e depois Copa do Brasil fora de casa. Então, para poder, enfim, comprar o ingresso, fazer o que quiser com o dinheiro, a gente vai sortear Pixi, vamos tentar também sortear ingresso, não do jogo de quarta-feira, mas no próximo jogo do Remo, sortear o ingresso, como nós fizemos no Repai, o Liso do canal Tudo Nota, nada dele, sempre tentando fazer a alegria do torcedor aí do outro lado, porque a gente entende o torcedor, até porque a gente é um torcedor, um pouco menos emocionado, porque a gente não quer ser igual aos outros, a gente quer ser diferente. Então, esse é o nosso último vídeo, antes do carnaval, segundo e terça, a gente vai dar uma reforçada na energia, dar uma saída aí para curtir o carnaval, os lisos também curtem, tomar aquela gelada, comer aquele churrasco, e pular o carnaval, porque uma vez no ano, e a gente ser humano, e merece. Então, esse vídeo aqui, na quarta-feira, no pré-jogo, às 18h30, 18h45, a gente volta aqui, para dar mais informações para vocês. Fica com a vinheta do canal, na volta, as informações do Clube do Remo. Fica com a vinheta do Carnaval. Fica com a vinheta do Carnaval. o Clube do Remo segue treinando, 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 segue lá batendo bola dentro do Bainão com o treinador Catavento. A gente podia aqui, como a maioria dos torcedores falam e é normal, até o vamos torcer, é a quinta rodada e tal, respeita a opinião de cada um. Só que, eu já falei, a gente não está aqui para ser o mais do mesmo, a gente está aqui para fazer a diferença da nossa maneira. Torcer você torce, eu torço, todo mundo torce. Todo mundo torce, isso aí é normal, todo mundo torce. Só que a questão não é só torcer, porque se fosse só por torcer, o Remo não estaria na Série C, o Remo não seria freguês da turma nos últimos anos aí, e a gente estaria disputando Libertadores, enfim. Torcida a gente tem, amor ao clube a gente tem, mas não adianta só isso. Tem que ter comprometimento, profissionalismo, estou muito preocupado o Toninho ser a xerxe colorida da antiga gestão. A gente já começa a perceber indícios de que as coisas podem não mudar, espero muito estar errado. Como sempre, quando eu falo aqui com a realidade, eu gosto que isso seja desmentido e seja ao contrário, para a gente errar aqui, mas a gente já vê resquícios, perdão, de uma administração como foi a outra. Espero muito estar errado. Muito. Por exemplo, perdão, o Catavento já era para ter sido demitido. É a minha opinião. Não foi demitido, vai ficar aí, receber apoio da torcida, acredito que aí não vai ter, porque a torcida está 90% satisfeita com ele, não é eu que estou falando apenas, agentes sociais que falam por si só, os torcedores na rua quando me encontram também, ontem, algumas pessoas me encontraram na rua e falaram, replicando até muito o meu pensamento, e a gente não viu os dois vice-presidentes do Remo da entrevista para falar algo, a gente não viu o Tonião falar nada, e a gente não viu em quem a gente maior, a gente deposita a maior esperança do Remo, que é no Catalá, perdão, que é no Papeli. Então, ninguém falou nada. continua como antes. As mesmas coisas, os mesmos erros, ninguém dá explicação para o torcedor. Engraçado que quando é para comprar ingresso, quando é para comprar produto, camisa original, e outras e outras coisas, rapidinho, alguém aparece, alguém fala. Então, não mudou nada. Nos últimos cinco anos, desastroso, principalmente no futebol da gestão, e parece que está sendo repetido. uma coisa que eu vejo de diferente é o Papelinho, a gente já falou isso dez vezes aqui, 50 mil vezes, 33 vezes, melhor assim, é que ontem a gente ficou sabendo que está tendo umas brigas internas dentro do Remo. Alguns torcedores falam, a gente fica assim, imaginar, o jogador vem de outro clube e não dá certo no Remo, o treinador vem de outro clube e não dá certo no Remo, é uma mandinga, uma macumba, isso não existe, isso não existe, é a minha opinião, esse negócio de o jogador vir para cá porque é macumba, mandinga, não que não exista macumba, mandinga, mas no futebol isso não existe. Os caras não dão certo aqui por várias coisas que eu já estou acostumado a falar, não vou repetir aqui tudo porque eu vou passar dez dias falando, mas é simples, é porque o Remo internamente, ele é rochoso, ele é corrompido, entendeu? Ele traz um ar negativo, só quem acompanhou as eleições do Clube do Remo sabe o quanto o Remo é negativo, a sede do Remo é negativa, entendeu? As pessoas que gerem Clube do Remo passam essa negatividade e essa negatividade gera turbulências, essa turbulência vai para dentro de campo. Acho que já está havendo confusão aí do pessoal da antiga gestão com a nova gestão, gente insatisfeita com o catavento, outros querendo manter, e quem está com poder na mão, lógico que vai ganhar queda de braço, não é à toa que ele está sendo ainda treinador do Clube do Remo. Então essas coisas se preocupam, porra, por que não resolve internamente isso aí? Mas já vazou, já foi aí, eu já sei de praticamente tudo, não vou expor aqui porque não é legal para o nosso clube, mas apenas um toque porque eu sei que as pessoas assistem, porra, pessoal, resolvam isso internamente, não tentem ser criança, não tentem ser infantil, amadores, como estão sendo em outras áreas e como alguns, né, alguns fazem até com a gente mesmo aqui do canal, criancice, muro de creche, que vive tanto pintada porque a criança não tem que ser de medo daquilo, porra, tentem ser adultos, porra, aí dentro do Remo, é por isso que o Remo não dá certo, é por isso que o Remo não dá certo, é por isso que a gente não consegue ganhar mais nesse campeonato paraense, não adianta só a torcida lotar, 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 a maioria da torcida não sabe o que eu estou falando aqui e nem vou expor, deixa os caras se resolver lá, se vier a cagada tona vai vir, mas não é legal, não é legal, entendeu? Então essas coisas atrapalham a instituição do Clube do Remo e como dizia Muricy Ramalho, a bola pune e depois quando a bola pune as coisas ficam complicadas. O Catavento continua fazendo treinamento, ontem vazou uma informação de uma possível escalação com o Vinícius no gol, com o Camilo fora da equipe, etc, etc. A gente foi buscar saber informações sobre essa escalação e não procede. A gente até divulgou no nosso grupo ontem, mas não procede a informação que a gente pegou já hoje, foi apenas várias mudanças que ele fez e uma das mudanças foi esse time aí. Agora o que procede é que ele vai continuar no 4-1-4-1. Eu vou só torcer? Eu vou enganar o torcedor aqui? Não vou enganar o torcedor. A gente não vai fazer isso. Até porque não é nosso intuito estar enganando o torcedor. A gente quer que o torcedor, na verdade, fique claramente sabendo de outra maneira, além de torcer, o que é o Clube do Remo e Combo lá na frente pode acabar a situação. Até porque chutar cachorro morto é muito fácil. O negócio é tu encarar o pitbull de frente a frente, que é o que a gente encara todos os urdijos. Eu me preocupo. Vamos esperar o Remo ser eliminado na Copa do Brasil? Vamos esperar o Remo perder uma semifinal do Campeonato Paraense? Vamos esperar o Remo perder uma semifinal da Copa Verde? O que é que vai ser preciso para a diretoria do Remo? Pelo menos da explicação do seu torcedor. Não vão demitir o catalá? Beleza, isso já está claro e notório. Pode acontecer uma tragédia dessa aí que eu acabei de falar? Pode. Aconteceu nos últimos anos para que pudessem tomar alguma ação. E, no final das contas, a gente sabe o que aconteceu. Quem pensa o contrário, como eu falo, quem acredita no Papai Noel, o Coelho da Páscoa, quem acredita no Cicpererê, beleza, a gente tem que respeitar a opinião, mas a gente não está aqui para dar opinião, para enganar o torcedor e viver de coisas fortuitas e viver de ah, vai dar certo. Ah, porque isso e aquilo, não. Isso aqui vai repassar a informação para o torcedor, claro, notório, bem límpido, para que o torcedor possa saber lá na frente o choro que ele vai derramar, o porquê ele está derramando e porquê foi avisado. Esperamos, e deve acontecer, o Remo vai ganhar na quarta-feira, vai jogar uma água no fogo, aí ganha domingo esses times amadores do Paraense, que o Remo não está nem conseguindo ganhar, da Tuna, com todo o respeito, Castanhal passou as duras penas ali, aí quando chegar numa Copa do Brasil, fora de casa, num gramado que não conhece, jogadores que não conhecem, se daqui do Pará o Catavento já não estuda os times, imagina de fora. Aí o Remo vai jogar um milhão, dois milhões no início, aí depois vão dar desculpa que não tem dinheiro, porque não passou de fase, e no final do ano a gente não quer ficar de férias em agosto para setembro, porque o canal perde as mídias sociais, as mídias alternativas, a televisão, o jornal, todo mundo perde, porque não vai ter o que falar do Clube do Remo, vamos passar setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente não falando nada, nada de futebol, porque não vai ter o que falar, apenas na primeira, segunda semana, as dispensas, e a gente bate na madeira que não é o que a gente quer que aconteça, a gente quer que o Remo chegar forte na Série C, sendo campeão parênteses da Copa Verde, da Copa do Parênteses, Copa do Presente, sabe que é impossível, mas chegar primeiro numa terceira fase e ser campeão, bicampeão da Série C, é isso que a gente quer, ou no mínimo, pensando muito embaixo, subir de divisão. Preocupante, né pessoal, vamos ver aí, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, confusão interna não vai não, o famoso 4-1-4-1 aí vai continuar, ele não vai mudar porque ele é um cara egocêntrico, ele é um cara que se acha um ótimo treinador e não é um ótimo treinador, está muito longe de ser um bom treinador para o clube do Remo e a gente vai realmente ter que pagar, Tonhão, vai ter que pagar, Papelinho, Tonhão já deixando a desejar, hoje são 11 de fevereiro, aí 41 dias, vamos dizer assim, de gestão, vamos colocar 41 dias de gestão, começou a aparecer as lacunas de erros que nós vimos nos últimos 5 anos. E aí, Papelinho, tu falaste que o jogador uma vez ia para o clube, vale para o treinador também? Deveria valer. E aí, como é que vai ficar? Tristeza é a palavra, vamos ver o que vai ocorrer. Tudo na semana deles, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, vai lá, segue a gente no Instagram, arroba, tem a ideia, da live, CR33 também, muito obrigado, de coração, pelas mensagens no PV aí, do WhatsApp, amigos bicolores, amigos remistos, até que eram meio contraditórios com a gente, ano passado, elogiando a nossa postura esse ano. Vamos para cima, vamos por mais, não teremos vídeo, amanhã, na terça-feira, vamos curtir o carnaval, os lisos também curtem, vamos nos divertir com paz, com sabedoria e vamos para cima. Quarta-feira, a gente volta no pré-jogo com sorteio de Pixi, o Nisa vai sortear Pixi, vamos sortear também ingresso, o Nisa vai sortear ingresso para vocês aí, torcedor do Clube do Rio. Somos todos lisos e amamos o Leão Azul para isso. Valeu, galera, fui.